A tropa da zona oeste vai fazer de vagazim A tropa da zona leste vai fazer como o carim A tropa da zona norte vai fazer como o carim É a tropa do mantém, arrancador de cabacim É a tropa do mantém, arrancador de cabacim A tropa do litoral vai fazer como o carim A tropa do interior vai fazer como o carim A tropa da zona sul vai fazer como o carim É a tropa do mantém, arrancador de cabacim É a tropa do mantém, arrancador de cabacim Então impi no bundão, que eu boto devagarzinho Então impi no bundão, que eu boto devagarzinho Esse é o DJ do baile, arrancador de cabacim Esse é o DJ do baile, arrancador de cabacim Vem, vem novinho aqui, vem rebolando pra mim Vem fazendo gostosinho Vem, vem novinho aqui